Em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, falará o Sr. Presidente, Dr. Ofir Filgueiras Cavalcante Júnior. Sr. Presidente, eu posso permissão, Sr. Presidente, para falar da tribuna, que é o local do advogado. Permissão concedida, Vossa Excelência. É interessante falar da tribuna. Carlos Aires Brito, na pessoa de Vossa Excelência, eu quero saudar toda a corte e toda a magistratura brasileira. Eminente Presidente da República, Presidenta Dilma Rousseff, em seu nome eu saúdo a cidadania deste país, já que Vossa Excelência foi legitimamente eleita para representar a todos nós. Querido Vice-Presidente Michel Temer, saúdo em Vossa Excelência a toda a advocacia pública deste país, já que Vossa Excelência é oriunda à advocacia pública como procurador do Estado de São Paulo. Eminente e querido Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, saúdo os parlamentares do país que tem a Câmara dos Deputados ou a sua casa. Eminente e querida Vice-Presidente do Senado Federal, Senadora Marta Suplicy, em sua pessoa saúdo os senadores da República. Querido amigo, eminente representante do Ministério Público, procurador de Aula da República, Roberto Gurgel, em sua pessoa saúdo todo o Ministério Público, Federal e Estadual. Srs. Governadores do Estado aqui presentes, eu quero saudá-los na pessoa do governador de Sergipe, Marcelo Deda, terra de origem do ministro Aides Brito. Queridos advogados, queridas advogadas, os quais saúdo na pessoa dos presidentes, de seccionais da OAB e diretores do Conselho Federal aqui presentes, e também dos membros honorários vitalícios do Conselho Federal. Membros do CNJ, membros do CNMP, associação de classes que aqui estão presentes, presidências das mesmas, de juízes, promotores, a família do ministro Aides Brito, a família Brito, que se encontra toda presente aqui, filhos, netos, irmãs, sobrinhos, enfim, toda a família, irmãos, toda a família do ministro Aides Brito aqui presente, dos quais peço autorização para saudar também a pessoa de sua esposa, Rita de Cássia, aqui presente. Senhoras e senhores, mais do que uma tradição, a oportunidade de ocupar esta tribuna de posse dos ministros Carlos Aides Brito e Joaquim Barbosa, nos cargos de presidente e vice-presidente da mais alta corte de justiça do país, é o reconhecimento de que não há justiça sem advocacia, sem a defesa das liberdades. Reveste-se também, de forte simbologia, a presença da Ordem dos Advogados do Brasil à mesa desta solenidade. Mais do que uma deferência de V. Exª, ministro Brito, esse gesto materializa todos os artigos, parágrafos, incisos da Lei 8.906,94, Estatuto da UAB e da Advocacia, em especial, aquele que diz que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. O dever da UAB não se esgota em defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito, a boa aplicação das leis, a justiça social, os direitos humanos e promover o controle da constitucionalidade abstrata das leis perante esta Corte. Vai além. Tem ela que cumprir, e tem cumprido ao longo de sua história, uma missão delicada. Lutar para que o processo político, na sua acepção mais ampla, seja travado dentro de padrões éticos e morais compatíveis com os princípios constitucionais da moralidade e da probidade, sem contaminar-se com o varejo partidário e ideológico, porque a casa do advogado é a casa do cidadão brasileiro. Vossa Excelência, Ministro Aides Brito, carrega nas veias o DNA das liberdades, das garantias fundamentais dos cidadãos, da independência, ideais pelos quais a Ordem dos Advogados do Brasil sempre gritou. Daí porque nossa esperançosa expectativa de que no seu curto, mais intenso, mandato, serão lançadas novas bases para o pensamento da justiça deste país. Conselheiro Federal da OAB, de 85 a 87, de 87 a 89 e de 93 a 95, não é necessário lembrar o conhecimento que o senhor acumulou das glórias e das agruras da realidade cotidiana do advogado militante. Destaco ainda os relevantes serviços prestados à nossa entidade quando integrou a Comissão de Estudos Constitucionais nos períodos de 95 a 96 e 98 a 99. Por tudo isto, senhor presidente, além de tantos títulos que já lhe foram conferidos, de jurista poeta, de poeta jurista, Para nós, vossa excelência, será sempre o advogado, forjado no sentimento humanista que caracteriza a profissão de defender os direitos daqueles que buscam a justiça. E o que esperar mais? É a alma humana, impregnada pela poesia, que tenta harmonizar-se com o espírito das leis e com ele coopera voluntariamente. Como a nos dizer que o mais humilde e simples cidadão é o cidadão da pátria a qual pertencemos todos nós? Mas, ainda que sua passagem pela presidência do Supremo Tribunal Federal seja abreviada por um imperativo legal, saiba, vossa excelência, que o seu nome já está inscrito na galeria dos grandes juristas que honram uma casa que, como proclamou Rui Barbosa, abriga a consciência jurídica da nação e faz tremer os que tentam minchar os ideais democráticos e republicanos. O tempo, temos certeza, não será empecilho para esta Corte levar à frente o quanto antes o julgamento de processos relativos aos escândalos de corrupção que marcaram a nossa história recente. Portanto, aqui estou, na condição de presidente de uma entidade que nunca se acovardou nos momentos cruciais da nossa história para dizer ao novo presidente da Suprema Corte Brasileira que a sociedade espera, sinceramente, que esse tema não seja mais postergado e que a Justiça, obviamente, respeitando-se o devido processo legal, promova a punição exemplar dos culpados pelos crimes que cometeram contra o patrimônio público. Não importa o título e a envergadura do criminoso, pois somente eliminando qualquer ideia de impunidade podemos, de fato, combater a fonte de todas as mazelas sociais em nosso país, que é a corrupção. Não surpreende que estejamos tratando desta questão no momento em que forças políticas antagônicas afiam as armas para mais um espetáculo de canibalismo moral e ético em torno de uma nova comissão parlamentar de inquérito, ironicamente conhecida como a CPI do fim do mundo. Antes que sejam ligados os holofotes, precisamos refletir e refletir seriamente sobre um dado inegável. Na origem de todos os grandes escândalos está o modelo do financiamento privado das campanas políticas, que permite o Caixa 2, ou, em outras palavras, a relação promíscua entre o interesse privado e a coisa pública. é sempre assim, lamentavelmente. E o resultado é que, a cada eleição, se de um lado tem um posse, os eleitos, mais sombras. Outro poder se instala, apropriando-se dos negócios públicos e dando as cartas do jogo. E manda atento que, quando cai, arrasta junto de si, numa grande cascata, bicheiros, contraventores, falsificadores, arapangas, policiais, governadores, parlamentares, servidores, empresários, projetos, obras, e também, o que é pior, a própria credibilidade nas instituições. Este, sim, nos parece o verdadeiro apocalipse. O Congresso Nacional, o Parlamento, em todos os níveis, tornou-se, para usar uma expressão do querido Monteiro Lobato, um pântano, onde muito se discute, mas nada é feito de concreto para melhorar o ambiente, que continua sendo um de um pântano. Com honrosas exceções, é claro, o Parlamento tem servido de balcão de negócios para muitos políticos, contribuindo para desgastar ainda mais a imagem das instituições. É preciso que se diga que nunca, em sua história, o Brasil teve uma democracia tão duradoura, apesar das constantes crises nas instituições. Prova da maturidade do nosso povo e da crença nesse sistema. Mas precisamos avançar, avançar mais, realizar novas conquistas, e isso só é possível com instituições fortes em todos os níveis. A reforma política, embora esteja na agenda nacional desde 1930, nunca avança, sendo constantemente freada pelas forças que se beneficiam da atual situação. Por esta razão, a Ordem dos Advogados do Brasil trouxe a esta Corte uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando os dispositivos da legislação eleitoral que permitem doações de empresas privadas às campanhas eleitorais, por violarem os princípios da igualdade, da proporcionalidade e o princípio republicano de um homem, um voto. Temos a convicção de que agindo assim estamos atendendo a um incêndio da sociedade, da mesma forma como ocorreu com a lei da ficha limpa, que se não promover uma abrangente assepsia no cenário eleitoral, ao menos vai retirar da cena alguns atores em que nada enobrecem a arte de fazer política. Pelo menos não ficaremos no mutismo de peixe de que falava o também querido Monteiro Lobato. O poder judiciário apartado das paixões políticas e do jogo partidário é fundamental para conferir conteúdo ético e moral à nossa democracia. Decidir questões que aparentemente seriam relativas ao Parlamento não significa judicializar a política, mas delinear suas balizas a partir da própria Constituição que foi em última análise produzida pelos legisladores eleitos pelo povo. Portanto, as decisões do Supremo são legitimadas pela vontade do povo contida na Constituição da República. O papel da Suprema Corte é fundamental para instaurar novos paradigmas. Há uma sociedade que precisa de esperança, que precisa ver que as instituições funcionam e funcionam bem, em que o criminoso do colarinho branco vai sim para a cadeia, que vale a pena ser ético neste país. Não deixa de ser, não tenho dúvida, um papel político, porém, não se confunde com o papel político partidário. O sistema de freios e contrapesos é salutar e necessário. Pena que somente seja usado pelo Judiciário para conter as transgressões e as omissões do demais. Entre Executivo e Legislativo, há uma acomodação na utilização desse sistema, sobretudo por parte do Legislativo, por estar pautado, muitas vezes, pela agenda do próprio Executivo através das suas medidas provisórias. Não que o Judiciário seja um mar de virtudes, digo mesmo em relação a nós, advogados, pois o que somos se não integrantes e essenciais a este poder. Há falhas e equívocos que vão desde a concepção de uma justiça encastelada onde cada tribunal é um reinado inexpugnável e a autonomia é exercida para dentro e não para fora até os aglumináveis desvios de conduta ética. Felizmente, isto não representa a maioria, mas até para extirpar este mal precisou o Supremo Tribunal Federal reconhecer a competência do Conselho Nacional de Justiça para julgar as infrações ético-disciplinares dos magistrados, independentemente das corredorias estaduais. Senhoras e senhores, a justiça é do povo, não sendo propriedade daqueles que a integram. e esse conceito, ministro Ares Brito, é o mesmo que vossa excelência sempre apregoou e que pratica, servindo de paradigma a todos os juízes. Quando o Brasil se redemocratizou e editou uma nova Constituição em 88, abriu as portas para o judiciário. Ou as portas do judiciário a uma sociedade que vivia sob jejum democrático há 20 anos, privada de seus direitos mais elementares. Instrumentos como ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e mandado de segurança foram disponibilizados a qualquer cidadão. No entanto, não foi dada a esta justiça os meios necessários para atender a demanda reprimida. É aquela história. Mostrou-se a porta de entrada, mas onde fica a saída? Ela está em conceder a justiça como um valor da democracia, conferindo-lhe condições para se estruturar e dar eficácia ao princípio da razoável duração do processo. Ministro César Peruso, nas divergências e convergências que travamos ao longo de sua gestão, V. Exª aportou-se como um magistrado firme em suas convicções e preocupado em preservar o poder judiciário. Como intérprete da nossa Constituição, receba os nossos cordiais cumprimentos. Ministro Aires Brito, para a monumental obra que ainda está em curso de modernizar os hábitos, costumes e gestão do judiciário, ao lado do ministro Joaquim Barbosa, conte desde já com a ordem dos advogados do Brasil. Não há de ser mel acaso que sua posse ocorra na data em que a nação reverencia os povos indígenas. Aqueles que estavam aqui antes da noite nascer, para usar uma expressão dos próprios índios que vossa excelência coletou quando lá esteve no Raposa do Sol, na qual o conceito de soberania alcança o de dignidade humana, como vossa excelência mesmo referiu. Por fim, evoco, com a permissão do nosso procurador da República, as palavras Tobias Barreto mais uma vez e que vossa excelência ministro Ayres Brito recorreu durante o julgamento da lei do Ficha Limpa. Onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Em um país de poucos heróis verdadeiros e de muitas injustiças reais, esta frase sintetiza o sentimento coletivo que nos leva a final a aclamar em alto e bom som. A pátria somos nós. Que Deus o abençoe ministro Ayres Brito, e que o senhor faça uma bela gestão à frente do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Maravilhoso. Renovo o registro e os agradecimentos desta Corte em face da presença da excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, dos excelentíssimos senhores vice-presidentes da nossa República, Michel Temer, senadora Marta Suplicy, presidente do Congresso Nacional em exercício, em cuja pessoa cumprimento todos os senadores. Do presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maio, em nome de quem cumprimento todos os deputados federais. cumprimento os ministros do Supremo Tribunal Federal, todos de hoje, meus pares aqui de julgamentos diários, também os de ontem, me permitem fazer um registro, dois registros especiais. Um, lembrando que hoje é o aniversário do ministro, notável ministro, legendário ministro, Moreira Alves. Na boa companhia, por sinal, também para aniversaria hoje, da ministra Carmem Lúcia. A outra anotação é para saudar o retorno da Notal ministro Helen Grace, que acho, penso que pela primeira vez retorna a casa depois da sua aposentadoria em uma brilhantíssima passagem por esta nossa corte. senhor presidente do tribunal do superior tribunal de justiça, ministro Ari Pajengla, também em cujo nome agradeço a presença de todos os senhores ministros dos tribunais superiores. Presidente do superior tribunal militar, ministro Álvaro Luiz Pinto Marques Soares, pela segunda vez faça saudação em nome de quem cumprimento todos os membros da justiça militar. Senhor presidente do nosso período de trabalho, ministro João Orestes Dallazin, em cuja pessoa cumprimento todos os membros da justiça do trabalho. Ministro do Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso, publicista eminente, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros de Estado. Senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, em especial a ministra Eliana Calmon. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Roberto Lugel Santos, em cujo honrado e admirável nome, agradeço a presença dos membros do Ministério Público da União, dos Estados e do Distrito Federal. Senhor Advogado-Geral da União, ministro Luiz Inácio Adams, em cuja pessoa cumprimento todos os membros da Advocacia-Geral da União. Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Benjamin Zimler, em cujo nome cumprimento os demais ministros desse importante Tribunal da República. Senhor Defensor Público da União, doutor Raman Tabosa de Moraes de Córdoba, senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem de Advogado do Brasil, doutor Filgueiras Cavalcante, aqui em de logo agradeço pelas generosas palavras, pela amizade, em cujo nome agradeço a presença dos senhores advogados. Excelentíssimo senhor governador de Sergipe, Marcelo Deda, governador do meu Estado, ex-aluno, amigo, hoje a presença tanto me honra, em cujo nome cumprimento os demais governadores presentes, mas faço um registro para o governador Anchieta Filho, porque hoje é o Dia Nacional do Índio e sua excelência quando da execução do nosso acordo, da nossa decisão plenária, reconhecendo os direitos originários das cinco etnias indígenas alocadas naquela região chamada de Raposa Serra do Sol no Estado de Roraima, sua excelência facilitou sobremodo com espírito cívico elogiável tal execução decisória. Senhor José Américo Lima, sua excelência prefeito de propria Sergipe, também saúdo carinhosamente com todo respeito vossa excelência que vem da minha terra, da minha cidade natal. Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, desembargador José Alves Neto, meu colega de turma, da turma da Faculdade de Direito de Sergipe de 1966, em cujo nome agradeço a presença dos demais presidentes do Tribunal de Justiça do país. Excelentíssimo Senhor Presidente do Colégio Permanente de Presidente dos Tribunais de Justiça nos Estados, desembargador Marcos Favre, Senhora Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Angélica Guimarães, Senhores Embaixadores, Senhor Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Fernando Fragoso, Senhor Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Olíngua Herculano de Menezes, em cuja pessoa, cumprimento toda a Justiça Federal, Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador João de Assis Mariose, em nome de quem cumprimento os demais presidentes dos tribunais, Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais, Senhor Presidente do Conselho Seccional da AB do Distrito Federal, Francisco Caputo, Presidentes de Associações da Magistratura e demais representantes de classe, familiares dos ministros desta Casa, servidores do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, demais autoridades, Daniela Mercury, eu lhe faço uma saudação também em separado para agradecer o nome de toda essa plateia, inclusive da Presidente Dilma Rousseff pelo brilho da execução do Hino Nacional a seu cargo, a sua presença leve, artística, de poeta, de compositora, de intérprete, contribuiu sobremodo para marcar essa minha investidura e do ministro Joaquim nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, respectivamente. Obrigado de todo o coração. Obrigado. Obrigado. Eu disse a minha alma fica tranquila e espera até que as trevas sejam luz e a quietude seja dança. T.S. Eliot. Quem já se colocou à testa de qualquer dos poderes do Estado brasileiro certamente fez o que fiz ainda há pouco, prestar o solene compromisso de atuar sempre nos marcos da Constituição e das leis acima essa ordem. com um registro especial para o ato de posse da presidente Dilma Rousseff que, sob a mais respeitosa audição e o mais atento olhar da própria história, se tornou a primeira mulher a titularizar o cargo de presidente da República Federativa do Brasil, ungida que foi sua excelência pela pia batismal do voto popular. Perguntarão os que me ouvem e veem por que o compromisso de tais agentes do poder é o de atuar nos marcos da Constituição e das leis nessa imperiosa sequência? Resposta, porque na primacial observância da Constituição e na complementar a obediência às leis do Brasil é que reside a garantia de um desempenho à altura da relevância dos respectivos cargos. É como dizer, basta cumprir fielmente a Constituição e as leis com as respectivas prioridades temáticas para se ter antecipado a certeza do êxito de tão honrosas, elementares e complexas investiduras. é o que sente e pensa o próprio homem comum do povo. Segundo pessoalmente comprovei com a vivência deste recente episódio que peço licença para contar. Retornava eu de um almoço domingueiro aqui em Brasília na companhia da minha Rita e de um dos meus filhos quando encontrei ao lado do nosso automóvel um homem que aparentava de 30 a 35 anos de idade. Apresentou-se como guardador de carros mas eu já o conhecia meio a distância como uma espécie mesmo de como morador de rua. Já o vi mais de uma vez com rede estendida sob árvores para embalar o abandono dele. Apresentou-se como guardador de carros eu dizia e assim me dirigiu a palavra ministro Aires Brito como o senhor vê estou aqui tomando conta do seu veículo para que ninguém danifique o patrimônio da sua família. Eu agradeci aquele homem que me conhecia até pelo nome e procurei nos bolsos algum trocado para recompensá-lo em vão. Nenhum dos três membros da família Brito portava dinheiro nem graúdo nem de ouro. Ele disse então disse eu então ao meu educado interlocutor como o senhor percebe desta feita eu vou ficar lhe devendo. Ele me fitou diretamente profundamente nos olhos e altivo respondeu ministro o senhor não me deve nada o senhor não me deve nada ministro basta cumprir a constituição de fãs éral . . . . Obrigado.